Se você tem uma versão que precisa consertar O Dinelli chegou pra te ajudar Com suas dicas e seu jeito animado Ele é o cara certo pro seu problema arrumar Ele sabe tudo sobre manutenção Das vespas ele entende como ninguém Se você tá perdido sem saber o que fazer O Dinelli está aqui pra te socorrer Di, 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 nelli O Dinelli o pês que eu venho aí Di, 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 nelli Com suas dicas você vai se divertir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL